Viola de Pardinho para o Mundo, realização PROAC, Programa Ação Cultural do Governo do Estado, apoio, Casa dos Caipiras, Instituto Jatobás, recebendo aqui a Prefeitura de Torre de Pedra, o Fundo Social de Solidariedade. Muito obrigado a todos vocês, Casa dos Caipiras, está aqui o Chico Almeida e também o assistente, o Kennedy, vamos de mais moda boa por aqui, muito obrigado pela presença de todos, cada vez chegando mais gente, vamos deixar o salão cheio que depois tem show de Andrei e Cauanda, daqui a pouquinho. Oh, moda, um bom barbaridade! Oh, moda, um bom barbaridade! Eu não sou o culpado, se hoje você chora, foi você mesma quem me abandonou. Eu implorei tanto pra não ir embora, a minha súplica não escutou, hoje você chora, triste e arrependida, para os meus braços você quer voltar, você foi maldosa e arruinou minha vida, me compreenda, não vou perdoar. Na sua ausência eu chorei de dor, não suportei, fui a sua procura, encontrei você com um novo amor, trocava beijos e fazia juro. Naquela noite fiquei embriagado, amanheci bebendo no bar, estava triste e desesperado, chamei seu nome e comecei a chorar. Segura, Capitão Bernardo! O seu retrato que eu tinha guardado, pra não recordar, eu já joguei fora, existe outra que vive a meu lado, que me faz carinho depois que foi embora. Segura, Capitão Bernardo! Segue o teu caminho, vai viver na lama, por piedade, esqueça de mim, por tua culpa, pois me defama. Segue mulher, vai viver de mão em mão, porque o remorso pouco a pouco lhe consome. Segue uma dor dentro do meu coração, tenho vergonha por você usar o meu sobrenome. Oh, beleza! Flor da lama! Vem agora dizer adeus aos meus amigos Eu já não posso mais viver neste lugar Pois a mulher que viveu sempre comigo Manchou meu nó e na lama foi morar O nosso lar que era um ninho de amor Hoje é um recanto que só existe a solidão Na lama nasceu a nova flor Para enfeitar o ambiente da perdição E sozinho no silêncio do meu quarto Quantas noites amanheço acordado Sempre olhando na parede o seu retrato Lembrando quando estavas a meu lado Sinto a mágoa destruir minha existência Tenho vergonha de saber aonde ela mora E não podemos suportar a sua ausência Solução do de saudade eu vou embora A tarde da noite quando se apaga A luz da lua E nos poemas passam em frente a minha janela Sobre meu leito Sozinho escuto uma voz na rua E vem passando E vem passando E vem falando Com o nome dela Com o nome dela Pai de família O supermercado Assim explicava a situação A maior tristeza da vida de um homem É ver seu filhinho É ver seu filhinho chorando de fome E não ter que ouve ganhar o seu pão O proprietário O proprietário chamando a agência Respondeu a pena não vendo o piado Por certo nem cedo irei a falência E ajudar a todos nos desempregados Embora o Senhor seja conhecido E venha pedir pela primeira vez Pode acreditar uma coisa é certa Continuaremos de portas abertas Trazendo dinheiro Será por preguer O pobre operário Saiu a procura De outros amigos Mas pouco arranjou Voltou para casa Trazendo a margou Então Finalmente Outro dia arranjou Ligando o seu rádio Ouviu A notícia De um grave acidente Que um homem sofreu Chamava o gente Naquele hospital Pra salvar alguém Que passava tão mal Por falta de sangue Do tipo dos teus E foi só pensando E foi só pensando em salvar esta vida Que saiu correndo Com grande aflição Pra chegar a tempo Porque sem dinheiro Nem mesmo Outro dia Tomar condução Ele foi retirando Seu sangue Seu sangue da veia E ele sentiu-se Mais realizado Notou Que era Deus Que estava guiando Ao ver que seu sangue Estava salvando A vida Do dono Do superado E beleza Vamos aplaudir Obrigado João Mineiro e o Rubens